Galera, bora lá pra segunda parte do vídeo, tá? Agora a gente vai fazer um pós-formatação No primeiro vídeo nós fizemos a formatação em si Não ensinei como fazer a formatação Agora vamos fazer o pós-formatação Tudo que eu faço assim que eu instalo o sistema operacional Vamos ligar a internet Eu já pluguei minha internet aqui Ele vai começar a fazer atualizações dele por conta própria E aí, o que eu vou fazer é que vocês podem ir pausando Se vocês quiserem fazer dessa mesma forma Eu começo já limpando, despoluindo essa barra aqui Porque pode ver que nós quase não temos espaço Então, lado direito do mouse aqui no cantinho notificações Não mostrar Vamos de baixo pra cima Não mostrar o número de notificações Clicamos de novo E não mostrar o ícone de aplicativos Então, desabilitamos isso aqui Aqui na barra de tarefas Clicamos com o lado direito Na barra pesquisa Tem oculto, né? E mostrar o ícone de pesquisa Nós clicamos E aí, a aba de pesquisa fica pequenininha, né? Dá esse espaço pra gente Clicando mais uma vez aqui Notícias e interesses A gente coloca em desligar Vai desligar essa Esse negócio de notícias aqui Tá bom? Vamos desligar Vai dar aquela limpada aqui também Desligou, desligou Tá, vai desligar daqui a pouco some Tá? É... Aqui na barra de tarefas E-mail nós tiramos daqui Tá? Pode clicar com o lado direito E desfixar da barra de tarefas O ícone da Microsoft também Mesma coisa Desfixar Pode tirar E aí, clicamos mais uma vez aqui Na... Aqui na mostrar botão Visão de tarefas Nós tiramos Que seria essa opção aqui Tá? Pode tirar também Então Deu aquela despoluída na área de trabalho No menu iniciar Pode clicar com o lado esquerdo Vamos desinstalar o Office Aqui é o único Nós vamos desinstalar isso aqui Só esse aqui Nós vamos clicar com o lado direito E desinstalar Tá? Desinstalar novamente E aí pode desfixar Pode desfixar todos Não precisa desinstalar mais não Isso aqui Vamos só desfixar mesmo Dar uma limpada nessa parte Tá? Então Tá limpo No menu De pesquisa Vamos entrar no painel de controle Painel de controle Desculpa Meu teclado Deu uma Uma loucura Entrou no painel de controle Expandir pra vocês Estarem verificando Na aba de sistema e segurança Vamos clicar aqui No nome em azul Verificar o estado Desse computador Vamos alterar a configuração De controle Eu tiro isso aqui Por conta de muitas coisas Que eu vou instalar E não ficar pedindo Toda hora Que nem eu vou clicar aqui Agora ele vai ficar Aparecendo a mensagem Se não toda pequena A gente vai instalar E vai fazer alguma coisa Perguntando Eu já não gosto Eu prefiro tirar E depois Daí a gente está instalando Um ativismo Para estar resolvendo Esse problema Na opção aqui Alterar configurações De manutenção Segurança e manutenção Clica nela E vamos desmarcar Todas as opções Que tiverem aí Eu acho que daqui a pouco Nós vamos ter que voltar Para essa opção Para desmarcar outra vez Mas a princípio é isso Dá um ok Aqui em cima Na barra de pesquisa Sistema e segurança Vamos vir aqui Na parte de opções De energia Vamos escolher o tempo De baixo para cima Na opção para baixo Vamos em funções Do botão Vamos desabilitar Está em desligar Vamos colocar Nada a fazer E quando o botão Também Nada a fazer Alterar configurações Pode apertar Em bloquear Pode desmarcar Essa opção E dar um salvar Na opção do vídeo Escolher o tempo do vídeo O que acontece As vezes a gente está fazendo A formatação Se você não desligar Ele vai ficar apagando O vídeo toda hora Então a gente tira Aqui também Está em 10 minutos Vocês colocam o tempo O que vocês quiserem Eu sempre coloco Nunca Então eu sempre deixo Dessa forma Salvar e alterar Nessa parte aqui Nós fechamos Na descrição do canal Eu vou deixar Um link para vocês Que vai ser Vocês vão abrir No nem todo o navegador A gente vai abrir O navegador Vocês vão copiar E colar Começar sem dados Não permitir Não continuar E continuar E continuar sem dados Não tem problema E não permitir Mais uma vez Aqui dentro Pode fechar a primeira aba Aqui Eu vou deixar o link Para vocês Na descrição do canal Vai ser esse link Que vocês copiam Vamos estar lá Vamos copiar E colar O link Que eu vou deixar Aí Vai abrir Vocês vão cair Nessa página Aqui Vamos fazer o download E assim que terminar Como eu não tenho Aqui nesse Programa Nessa máquina virtual Então ele vai ter que baixar E ter que aguardar Assim que ele terminar Eu volto com vocês Galera O meu finalizou Vocês também já devem ter finalizado Então vamos clicar aqui Na pastinha aqui na frente Para mostrar Onde está Na pasta Ele vai vir compactado Tá? Dá para ver O arquivo em RAR Diminui um pouquinho Aqui pode fechar o navegador Só minimiza ele Vamos mover ele Para a área de trabalho Deixei na área de trabalho Não tem como a gente abrir ainda Pode fechar aqui Vamos abrir o navegador De novo Perdão se eu mandei fechar Abre uma nova aba Que escreve Google .com Vamos direto para o Google Que é mais fácil Aqui na barra de pesquisa Vamos escrever WinRAR Tá? Desse jeito aí Vamos clicar em download WinRAR Download Vamos entrar aqui na pasta Do WinRAR Olha o navegador aí Nessa versão mesmo Pode clicar Vai baixar Vai começar a fazer o download Do WinRAR também Esperar ele baixar Pode clicar em cima dele mesmo Um clique só Ele já abriu Aí vamos instalar Espera ele instalar Ok Concluído Podemos fechar todas as janelas agora Ele vai abrir mais uma Pode ver que o desenho já mudou Tá? Era um arquivo compactado Vamos clicar em cima do arquivo Com o lado direito Vamos colocar aqui Extrair arquivos Não é extrair aqui Extrair arquivos Vamos extrair Dá um OK Ele vai perguntar onde você quer extrair Vamos extrair aqui mesmo na área de trabalho Já está desktop selecionado E vamos deixar ele fazer a extração Olha ele terminou Criou essa pastinha aqui Tá? Vamos abrir ela Vamos abrir a próxima pasta E aí tem esses arquivos aqui Nós vamos usar o arquivo Executar Tá? Vamos abrir esse arquivo Executar Vamos fechar isso aqui de trás E aí eu deixei dentro do programa Tá? Do João para vocês Tá? Então eu deixei dentro desse programa Aqui dentro desse pack Os programas iniciais São alguns programas que eu instalo É... Eu vou instalar o básico Só pra gente poder seguir E depois vocês instalam o que vocês realmente precisam Tá? Eu vou... Aqui tem o InRar Mas não precisa instalar aí Porque nós já instalamos Tem o navegador Chrome Eu vou marcar ele Tem mais alguma coisa aqui Que a gente precisa instalar O Ndesk também Que é o Programa de Acesso Remoto E... Só Tem o Java também Mas depois isso aí A gente instala de outra forma Só executar esses programas E ele tá instalando o Google Chrome Ali em segundo plano Esperar ele finalizar o Google Chrome É instalado também Show de bola Então o Google Chrome instalado Ndesk instalado Lembrando Vocês tem a opção de instalar o programa Que vocês quiserem lá Muitas das vezes eles vão perguntar Alguns programas podem estar perguntando Tá? O que fazer Como fazer Tá? Mas esses dois vocês viram Que eles foram diretos Vocês clicou Eles já instalaram Feito isso aí Outro detalhe O Windows ainda não está ativado Clicando com o lado direito É... No menu iniciar E em configurações Nós vamos ver que ainda não está ativado Tá? O Windows não está ativado Então algumas opções Não vão aparecer pra gente E eu preciso que O Windows esteja atualizado Pra gente estar finalizando O pós-formatação O que nós vamos fazer Eu vou deixar na descrição do canal Um outro link Com o nome ativador Vamos abrir o navegador De internet Vocês vão pegar o link Que vai estar aí embaixo Vamos colar Colar Olha lá Ativador pelo PowerShell Fazer o download Ele é bem pequenininho Clicou Baixou Olha lá Ele já baixou Vamos abrir ele Vai abrir no bloco de notas Vocês vão copiar O número 2 aqui Tá? Desde o e em diante Pode copiar Pode fechar Fecha o navegador também Aqui no menu iniciar Com o lado direito do mouse Vamos clicar E vamos abrir aqui O Windows PowerShell ADM Tá? Abrir como administrador Após ele abrir Abri essa tela em azul Aí quando aparecer aqui Sistema System 32 Vamos colar Aquele comando Tá? Eu cliquei só com o lado direito Ele já colou Vamos dar um Enter Ele vai fazer a verificação Tem que estar conectado Na internet Pra ele fazer isso Tá? É um ativador Uma licença digital Então ele vai instalar aí Vai aparecer dessa foto De qualquer forma Vocês vão clicar O número 1 Do seu teclado Tem que ser do teclado Não adianta clicar ali Porque não funciona nada aqui O número 1 Vamos esperar ele Começar a instalação Da nossa chave Dentro do sistema Galera, finalizou Já fez a instalação Tá pedindo pra gente dar um OK Prestar algo Apertar alguma tecla Pode apertar qualquer tecla E agora podemos fechar isso aqui E podemos fechar essa de trás também Vindo no menu iniciar de novo No lado esquerdo Configurações E agora nós temos Não tem mais aquela mensagem aqui embaixo Pra conferir Abre aqui no explore A pastinha Clica no meu computador Expandir aqui Aqui dentro na parte branca Clica em propriedades Com o lado direito do mouse E aqui vai mostrar pra gente Windows ativado Tá bom? Então finalizamos mais uma parte Fechamos tudo E vamos deixar só a aba Configurações aberta De cima pra baixo Sistema Clicar na primeira Vamos apertar em Notificações Vamos desmarcar essas opções Que estão aqui Menos a primeira Então pode desmarcar essa Pode desmarcar Pode descer mais um pouco Configurações também Pode desmarcar Às vezes vai ter mais algumas opções Pode desmarcar quase todas Só não desmarco A reprodução automática Que é quando a gente pluga alguma coisa Aparece uma mensagem aqui embaixo Assistente de foco Também desmarco As três opções Que tem aqui dentro Não tem necessidade Energia e suspensão Não vai aparecer outra agora Porque ele ainda não atualizou Ele começou a atualizar E armazenamento Eu habilito o sensor Clica aqui na opção azul Aí vem de gosto de cada um Normalmente na primeira opção Que é o sensor Eu marco a cada semana Que ele vai fazer uma limpeza E na arquivo temporário Mente cada um também Eu gosto de deixar 14 dias Clica aqui na casinha Pra gente voltar pro menu iniciar Nós vamos aqui na parte Personalização Tá? Não precisa dessas outras três Vamos descer aqui em temas Tá? Estamos aqui Vamos descer em temas Vamos descer um pouquinho Às vezes aparece do lado Aqui como a minha tela Tá pequena Como eu tô usando a máquina virtual Então Estou vendo que tá com a área pequena Vocês podem clicar aqui Configurações E ícones da área de trabalho Eu também só gosto de colocar o computador E arquivo de usuário Painel de controle de rede Não gosto de deixar não Porque o pessoal fica cutucando O painel de controle É... menu iniciar A gente desmarca A partir da... Mostrar o aplicativo adicionado Recentemente Pode desmarcar Eu não desmarco a primeira Porque o que acontece Tá vendo que aqui temos os ícones Né? Se a gente desmarcar Eles não vão aparecer Tá? Vai aparecer dessa forma Eu prefiro Que fique mais fácil Pra mim ali Então eu deixo essa opção Mostrar Lista de aplicativo do menu iniciar Deixa ela ativada Tá? Aqui não tem mais nada Aí ela volta lá Tá? Mostrar pra vocês Ela volta Na... Então iniciar na barra Barra de tarefas Aqui eu desativo Essas duas opções Eu desço mais um pouquinho Na área de notificações Ativar ou ativar os ícones Aqui eu desativo A partir do desligar Como nós estamos Num desktop Não tem essa opção Desligar Aqui seria Se fosse um notebook Tá? Aqui esse símbolo Aqui é aquele símbolo Da bateria Que fica aqui embaixo Eu normalmente deixo Né? Que assim Eu tenho o controle Da bateria Sei quando tá acabando Mas se você não quiser Pode deixar Desativado Tá? Então abaixo dele Eu desmarco tudo Tudo que tiver Eu desmarco Tá vendo que vai apagando Aqui embaixo Olha lá Ele vai tirando o português Indicador de entrada Eu já sei o idioma Que eu uso Localização Não tem o ícone ali Central É essa aqui Que ele vai tirar Ela tirou A gente não precisamos dela Microfone Não tá aqui E reunião agora Que seria esse íconezinho aqui Tá? Então assim A gente dá aquela despoluída Aqui na área De... A barra de tarefas Clicando na casinha A gente volta Mais um menu Vamos em aplicativos Eu vou em aplicativos padrões Deixa eu mudar aqui Tá? Aqui a gente não mexe Player de música Vem do gosto Mas eu não uso esse aqui Eu prefiro O Indies Media Player Eu deixo ele Mesma coisa que Player de vídeo Também eu não uso ele Mas é o padrão Eu acho mais fácil de usar E navegador da web A gente clica aqui Vai tá o Edge A gente clica aí Muda pro Google Chrome Assim o Google Chrome Vai ser sempre o Navegador padrão Do nosso sistema A gente vamos ir Inicialização In... Inicialização Perdão E a gente desmarca Esses programas Que acontecem Toda vez que nós ligamos O computador Automaticamente eles ligam Junto com o computador Tá vendo? O N10 que tá aqui Então também que a gente ligar Ele vai ligar junto Eu já não gosto Eu não gosto de deixar nada ligar Se eu precisar de um programa Eu vou lá e abro ele Então eu desmarco Essas opções Pode desmarcar Tá? Eu deixo só A do internet Que aí Já tá na minha cara aqui Eu venho Clico aqui E entro direto Tá bom? Vocês podem Vai dependendo Do tanto de programas Que vocês estão lá Eles vão aparecer Então vocês vêm aqui E desabilita todos eles Voltando aqui no menu Iniciar Nós vamos em privacidade Pode desmarcar Essas três opções Eu desativo as três Não tem necessidade De estarem aqui E aí É que eu também deixo Abaixo Para aplicativos Em segundo plano Então aqui Eu não desmarco Uma por uma Que tem bastante Eu venho aqui em cima Desmarco tudo de uma vez Então nesse quesito Aqui Nós finalizamos A parte da formatação Os programas Que nós colocamos Na área de trabalho Foi Aqui é o usuário Onde estão todas as suas pastas E o meu computador Que a gente já tinha colocado Após isso Eu apenas abro O menu iniciar Configurações E coloco o computador Para atualizar Então vocês deixem ele atualizar Ele vai procurar Bastante atualizações Vou fechar aqui Verificar se é atualizações Ele vai procurar Atualizações E Assim instalar todos os programas É outra dica Fica rápida Quando eu finalizo tudo Todo o sistema Eu venho no menu iniciar Escrevo MS Config Já apareceu configuração do sistema Deixa eu escrever para você ver o tamanho Tá o nome Seria isso aí MS Config Configuração do sistema Eu abro ele Na aba serviços Eu venho em serviços Vai ter todos Tudo o que tem no nosso computador Se caso Você sem querer apertar aqui Eu já cheguei a desabilitar uma vez Um cliente a rede E não abriu de jeito nenhum Eu realmente é desabilitado sem querer Então o que a gente faz A gente marca aqui Ocultar Todos os serviços da Microsoft Ocultou aqui Então são só esses programas Que vão iniciar junto com o computador Vamos reparar que o N10 Que ainda continua aqui Ele está em execução Então o que a gente faz A gente desativa todos Esse aqui não tem problema Pode desativar Aquela que é fabricante Dá um aplicar Dá um ok Ele vai perguntar Se você quer reiniciar Pode reiniciar depois Porque o computador está atualizando Não sei se ele já encontrou Vamos ver Ele já encontrou atualizações Vocês deixem ele atualizar Ao final ele vai pedir para reiniciar Vocês reiniciem E acabou o pós-formatação Tá bom? No próximo vídeo Eu vou estar ensinando A fazer a instalação do pacote Office E dando andamento aí Na parte de configurações Qualquer dúvida Qualquer coisa Sabe onde me encontrar Tá bom? Valeu e até a próxima